Música Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo o jeito de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Aos 34 anos o Arqueiro Celeste guarda na memória Todos os momentos marcantes com a camisa do Cruzeiro A gente sempre tem na memória com muita felicidade A oportunidade de sempre relembrar Então eu fico muito feliz E com certeza quando parar vou relembrar muito mais Junto com a minha família Que é importante nessa conquista E por falar em família Foi em Belo Horizonte Que o Mato Grossense conquistou Dois grandes troféus fora de campo Os filhos Pablo e Valentina O Pablo veio do ventre da mãe dele Quando eu tive a oportunidade de vir para o Cruzeiro em 2005 Então nasceu aqui Valentina também está sempre aqui Com 4 anos Minha esposa Sandra Que fazem parte dessa caminhada E vivenciaram aí toda a minha história Todos esses números que eu alcancei Para o orgulho do paisão Os filhos são cruzeirenses apaixonados Dois mineiros e dois cruzeirenses Que agregaram aí a essa nação gigantesca Ao longo desses 10 anos fechando o gol da Raposa Fábio conquistou o respeito de um capitão Ser exemplo né Ter liderança dentro e fora de campo Não é só apenas levar a faixa A faixa é somente uma coisa simbólica O importante é você ter liderança dentro e fora de campo Para estar sempre incentivando Sempre ajudando Sempre dando algo a mais que é necessário dentro do futebol Os bons momentos vividos por Fábio no Cruzeiro Renderam a ele títulos pessoais Como bola de prata da revista Placar em 2010 e 2013 E a seleção para o craque do Brasileirão em 2013 Com tantos títulos assim Faltou apenas um E não por culpa dele Uma oportunidade para disputar uma Copa do Mundo Pela seleção brasileira É um goleiro de altíssimo nível Já está aqui há bastante tempo Tem uma história dentro do clube Acho que ele já poderia ter tido até uma história A nível de seleção brasileira Teve muitas oportunidades Muitas possibilidades Eu acho que ele deveria ter se disputado uma Copa do Mundo Ter participado dos três goleiros que jogam uma Copa do Mundo Por tudo aquilo que ele já fez dentro do futebol brasileiro Dentro do Cruzeiro Enquanto a merecida convocação não vem Uma coisa é certa A torcida Celeste continuará entoando para todos os cantos Que ele realmente Ter o reconhecimento do nosso torcedor É super importante Que motiva a sempre estar melhorando Sempre buscando o melhor Para eles Que a gente entra em campo Para honrar essa camisa E trazer felicidade para o nosso torcedor E trazer felicidade para o nosso torcedor